NARUTO Direto pra você O patriarca de todos os shinobi O sábio dos seis caminhos Nosso clã esperou mil anos A humanidade será punida se continuar a usar o chakra como uma arma Eu não vou deixar Você acabar com esse mundo Nossa vontade pode fazer um milagre Vamos Você lembra do que aconteceu naquela época? Tenho uma coisa pra dizer pra você Espere por mim Não sei se voltaremos vivos, mas vou proteger o legado do meu sensei Não importa o que aconteça Se ele não está aqui, é meu dever proteger todo mundo Eu passei a vida sozinho Mas agora tenho amigos Finalmente entendi o que quero proteger Não importa como, vou proteger Naruto! 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 Aaaaaaaaaaah! The Last Naruto The Movie Aaaaaah! Aaaaaah!